Hoje mesmo eu pensei, meu bem, neste nosso viver Nós amamos escondidos, sem o povo perceber E por isso eu te peço pra você me compreender De morrer não tenha medo, mas eu quero o seu segredo Pra ninguém nunca saber Eu te amo com loucura, isto você pode crer Você já me compreende, não precisa eu te esclarecer Quando eu chego em sua casa, no portão vem me receber Já não sai do meu sentido E o amor sendo escondido Faz a gente mais sofrer Meu bem, você não sabe como dói o meu coração O dia que eu não te vejo quase morro de paixão E você não acredita, pensa que eu vou te enganar Mas eu juro por Nossa Senhora Que meus olhos tristes choram Se você me abandonar Cidade do meu coração Se você me abandonar Se você me abandonar Se você me abandonar Se você nos !!! Se você me abandonar Se você me deter Se você me enquête